O seu celular e o seu computador são formados por milhares de componentes que trabalham de forma conjunta e sincronizada para executar as funções que eles precisam fazer. Isso é chamado de circuito integrado e aqui no CTI a gente vai descobrir um pouco mais como são projetados os circuitos integrados. Não tem realmente uma área, um setor humano que você não tenha a existência da eletrônica, dos circuitos eletrônicos. Estão em tudo, estão na medicina, estão na aeronáutica, na automação industrial, enfim. Você vai falar com a televisão, ela liga, você vai falar para abrir uma cortina, para ligar uma luz, enfim. O que eu costumo dizer é que isso aqui, por exemplo, é um sistema eletrônico. O que é um sistema eletrônico? Você vai ter, em todo produto eletrônico, vai ter uma unidade de processamento dessa. Na sua televisão, no seu smartphone, no seu notebook, dentro do seu automóvel. Existem unidades de processamento elétronico, certo? Então, o que a gente faz aqui realmente é projetar essas unidades, né? Nesse caso específico, ela é feita do que a gente chama de componentes discretos, né? Então, você olha assim, você consegue enxergar os componentes. Então, mas a gente pode também fazer coisas mais complexas, como o circuito integrado, entendeu? No circuito integrado, eu tenho um sistema eletrônico inteiro aqui dentro, numa área muito menor, né? Isso me dá uma série de vantagens, em termos de consumo de potência, de sigilo, né? De confidencialidade, né? Então, nós também temos essa possibilidade de fazer o projeto do circuito integrado aqui dentro, né? Outros setores aqui do CTI vão cuidar da parte de colocar o que foi projetado dentro de uma cápsula, que a gente chama, né? Que é essa parte mais escura aqui do nosso sistema, que no caso aqui, especificamente, é quase que um computadorzinho, pra poder ser usado num outro sistema mais complexo, né? Então, esse é o nosso nosso meio aqui, entendeu? Nosso métier é esse, a gente trabalhar sistemas eletrônicos, sejam eles feitos de componentes isolados, né? Como a gente tá vendo aqui, essa placa, só como exemplo, ela é um módulo de comunicação pela linha da rede elétrica, pela linha de energia elétrica, tá? Ela vai entrar na sua casa, conversar com seus eletrodomésticos, eventualmente medir sua potência, só com essa, só com esse módulozinho, entendeu? Pra gente fazer isso, pra gente desenvolver um circuito integrado, a gente recorre ao que a gente chama de ferramentas de projeto e simulação, né? Então, só pra ter uma ideia aqui, é esse aqui é uma representação de um circuito que você tem uma certa função e que a gente vai verificar, né? Se ele tá cumprindo com as suas especificações, né? Então, a gente passa pra quê, né? Assim, aqui, por exemplo, é uma tela em que você tem um conjunto de resultados da simulação. Então, eu vou analisar esses resultados, verificar se eles estão bons ou não, né? Se eles tiverem ok, eu passo pra frente, vou fazer outras verificações e se não estiverem bons, eu vou ter que voltar pro projeto, voltar aqui no meu diagrama esquemático, de repente, entrar nesse componente aqui e refazer esse circuito pra que ele cumpra aquela especificação, né? Então, o ciclo é esse, né? Gostou? Não te falei que o CTI estava presente no seu dia a dia? E olha só, essa é só uma parte da gama de áreas de pesquisa que o CTI Renato Archer atua. Os nossos pesquisadores estão sempre atentos e buscando soluções de melhoria para a nossa sociedade. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site ou as nossas redes sociais. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer receber você aqui no Centro de Tecnologia da Informação CTI Renato Archer. Até mais!